Bom dia! Então, estou a gravar para vos dizer que vou começar a gravar outro vlog. E o que é que acontece? Dei a gravar agora de manhã para vos contar. Vou ser agora para o trabalho. E era para vos contar quando eu fui o dentista. Estive à espera mais de uma hora porque estava muito atrasado. E adivinhem? Não tinha nenhum livro comigo. Aliás, tinha no telemóvel, no programa que eu tenho no telemóvel que dá para ler livros, mas eu não quis começar de nenhum porque senão podiam dar a tentação. E eu quero ler os que eu comprometi a ler este mês. Não quero meter mais nenhum pelo meio. E então não li nada. E tive uma hora de onda desperdiçada que podia ter lido. Ainda por cima cheguei a casa super tarde e não li nada à noite. Estão a ver? Acontecem estes imprevistos. Por isso é que devemos andar sempre com o livro na carteira. E assim ficou pronto. Olá, malta. Vim almoçar a casa da minha mãe, como habitual. E decidi mostrar-vos os meus cães. Eles estão na casa da minha mãe. São dois. Espera aí, do meu cabelo. Que desastre. Eles são dois. Mas ficaram na casa da minha mãe. Porque eu na minha casa não tenho espaço para ter eles. E eles aqui têm um espaço próprio. Têm muito espaço para correr e andar. E eles aqui são muito felizes. Então eles ficam aqui. E eu achei que era giro. Hoje é o dia do animal. Então eu achei que era giro mostrar-vos os meus canitos. E eu vou vos mostrar. Tá bom? Tchau. 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 Olá, de novo. Depois de ter mostrado os meus canitos. Agora vou mostrar a minha mãe. Vão conhecer a minha mãe. A minha mãe adora flores. E então ela vai-vos mostrar as flores que ela tem aqui por causa. Para vocês ficarem surpresos. E sei que vocês vão ficar surpreendidos com a quantidade de flores que ela tem aqui em casa. Ok? Até já. Pode falar. Tem que olhar para aqui. Está com muito trabalho. Muita canseira. Gasta-se muita água. Até todas estas flores. Estes são os antúrios todos que ela tem. E vou-vos mostrar aqui mais longe para vocês perceberem que ela até tapou. Assim. Está tudo tapadinho. Antúrios com duas flores. Porque o sol queima. Então está tudo aqui guardado. Tudo bem cuidado. Estão a ver? E vejam a qualidade de antúrios. Tem muita qualidade e muita variedade. Muita qualidade. A bandeira portuguesa. Mãe, não precisa. A minha mãe agora começa a falar com sotaque. A bandeira portuguesa. Vá, venha mostrar os outros. Para não ficar muito longo. Não está a ficar muito longo. Está. Está a ficar bom. E tu a dizer para não ficar muito longo. Ah, e umas melvas que tenho aqui. Mastra aí. As malvas. Vá, vamos. Os... Os... Vermelhos. Estes também não tem flavor. Estes tem uns machatos também. Estes também estão lindos. Estes tem unha bastantes. Estes também é do corpinho. Mas agora não tem flavor. Os sapatinhos, mostram. Não importa. Agora não tem muita flora. Ela está a dizer que não tem muita flora. Quando houver altura da flora, eu mostro outra vez. Ah, ela quer que eu mostre isto. Esta é a primeira flora que está dando. Vou mostrar a revista. Estes, doutorais flores. Aqui, da casa da minha mãe. Doutorais flores. Não, mesmo... Doutorais flores. Este é creme. Não, eu vou colocar lá. Chinela. Chinela está a flora para se ativitar. Sapatinhos de chinela. Sapatinho da manhã. Chinelinha da manhã. Pronto. Pronto. E ela tem esta quantidade toda de sapatinhos. Vou meter a perto estas. Não, senhora. Veja isto com dois, outra vez. Já tem os que vêm aqui. Não sapato grande. Mas eu não sei a que me deu isto. E este foi os meus que trouxe. Este não. Foi sim, da casa da minha sogra. Este não foi. E este aqui nem foi. Ah, senhora. Estes três diferentes. Foi o que trouxe. Ah, aquele pastel é que me deu. Este não foi. Este foi o que tu me daste. De aquele tal. De aquele tal. Veio, vem com três flores. O rosto. Calam com a... Ah, o que eu não vou dar. Este. Aquele e aquele. Será que está com o Zé Lândio? Está lá. Mas já vai mais sapatos. Uau, ok. Olhe para aqui e diga tchau. Tchau. Mande beijinhos para todos. Beijinhos para toda a gente. Olá, malta. Tudo bem? Então, já estou na minha caminha. Vou começar a ler agora o livro da Sofie Kinsella. Tenho ele aqui mesmo. Namozinha de casicera. Vou-vos mostrar. Aqui está ele. Já estou de pijama. Já vou a meia do livro. Estou a gostar bastante. E conto já terminá-lo hoje. Para depois ainda ler um bocadinho do Saudade da Linda Holman. Ok? E estou a gravar isto para quê? Para dizer. Conte, não li nada. Hoje também não. Cheguei super tarde a casa. Mas amanhã é feriado. Vou estar em casa. Na parte da manhã. Na parte da manhã. Quero ver se comece a ler já o do Robert Brinza. A Rapariga do Gelo. Vamos ver como é que corre. Tchau. Boa noite. Até amanhã. Aqui está mais um gatinho. Este não é meu. Este é um gatinho que eu alimento. Ele apareceu-nos aqui em casa. Diz olá. E pronto. Eles aparecem aqui. Nós deixamos de comida. Aparecem mal. Aparecem uns pretos bonitos. Mas hoje não estão por aqui. Entretanto, vou-vos mostrar o que estive a fazer hoje. Ao final da tarde. Estive em casa. Estive a tirar estas plantas do meu jardim. Deste jardim onde estão as minhas roseiras. Vejam o monte delas que eu tirei. Acá já estavam velhas. Já estava na altura de tirá-las. As roseiras também nisto muito. Não estão muito bonitas. Mas tem alturas que elas ficam mesmo lindas. Estão a ver? Lindas. Mas neste momento não tem muitas. Mas tem alturas que isto fica cheio. Por exemplo, esta grande que está aqui é uma roseira amarela. Ela fica linda. Mas já não está em flor. Portanto, andei aqui a limpar o jardim. Agora vou recolher o lixo. Estou a ver? Agora vou recolher o lixo. E vou recolher estes marcojás. Que entretanto, estavam no chão. E vou-me deitar no sofá a ler um bocadinho. Olá pessoal. Estou aqui no café. Com a minha prima. Para vos apresentar a minha prima. Que se chama Luana. Esta fofa. Ela tem uma coisa para vos dizer. Não era para ela dizer que eu sou a fã número um dela. Era para ela dizer que é a minha fã número um. Que era isso que ela chegou aqui ao café a me dizer. Mas ela enganou-se. Vem aqui Luana. Vem aqui outra vez. Ela já está empergonhada. Não quer ver. Mas pronto. Era isso que eu tinha para partilhar com vocês. Olá malta. Bom dia. Estou a gravar mais um bocadinho. Para o vlog deste fim de semana grande. Eu ainda estou na cama. Acabei de acordar. É mesmo muito cedo. São oito. E deve ser oito e qualquer coisa ainda. Mas acordei porque o meu marido já saiu. Ele este fim de semana grande anda a ajudar um amigo a arranjar a casa. E então. Quando ele sai eu acabo por acordar. E então hoje decidi não voltar a... Não voltar a ir dormir. Isto porquê? Porque ontem eu acabei por não aproveitar o dia. Quer dizer. Eu aproveitei o dia. Foi bom. Foi um dia bom. Tive bastante tempo na casa da minha mãe. Etc. Mas depois durante a tarde não me rendeu em termos de leituras. Eu não me conseguia mesmo me concentrar. E acabei por ler muito pouco. Olha. Ainda estou na cama. Vou tomar o pequeno almoço. Vou comer iogurte com granola. Nem devia comer este. Que isto está cheio de açúcar. Mas foi mesmo a solução mais rápida. Porque eu não tenho a vontade de fazer pequeno almoço. Mas isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que eu estou a ler a Rapariga do Gelo. E ainda vou. Ainda só vou na página 73. Porque eu pensei que por esta altura. Já é domingo. Eu pensei que por esta altura. Já este está mais adiantado. Mas ainda não estou. No entanto. Hoje quero mesmo ver-se de um grande, grande, grande avanço. Neste. Na Rapariga do Gelo. Para já. Porque estou a gostar muito. A Érica neste primeiro livro. A Érica Foster. A Detetive. Está completamente diferente. Completamente diferente. Isto é. Está um bocadinho diferente. E então. Pronto. Está. Está. Estou a gostar. Está a ser interessante. E. Também. Já estou a avançar. No Saudade. Da Linda Holman. Já consegui ler mais umas quantas. Acho que já consegui ler mais umas 100 páginas. Por aí. Pois. Já vou na página 250. Na página 250. E. Estou a gostar bastante deste livro. Do Saudade. Está-me a surpreender. Até estou a ficar assim. Bastante agarrada a ele. E por isso. Mas hoje quero mesmo dar um avanço. Na Rapariga do Gelo. Porque eu tinha-me proposto. Tinha feito um desafio a mim próprio. De ler. Tentar conseguir ler. O Rapariga do Gelo. Este fim de semana. Ok. Vamos lá ver como é que corre. E hoje também queria tentar gravar. Um ou dois vídeos. Para o. Para o canal. Mas não sei se vou conseguir. Mas. Talvez. Vamos ver. Conforme. Estiver a correr as leituras. Vamos lá ver. Tenho a cara toda enchechada. Ontem nem sequer gravei nada. Porque. Tive um jantar. E então. Acabei por me atrasar. Tive que me vestir. E me maquilhar. Etc. Acabei. Caguei. Acabei por. Acabei por. Não gravar nada. Para o vlog. Por isso estou a gravar agora de manhã. Neste estado. E ainda estou de pijama. E pronto. E é isto. E depois. Mais tarde. Se eu conseguir. Depois eu digo-vos. Mais ou menos. Como é que vou. Com as leituras. E depois. Já tenho várias coisas aqui. Para vos mostrar. Que andei a gravar. Aqui. Umas coisas tontas. Para vos mostrar. Para acompanhar o vlog. E durante esta semana. Saio. Ok. Tchau. Até logo. Eu tenho um vídeo a carregar. O book haul de setembro. Espero que vocês gostem. Eu agora vou sair. E. Quando chegar a casa. Eu não vou demorar muito. Quando chegar a casa. Vou continuar a ler. A rapariga do gel. Do. Do Robert Brinza. E entretanto. Eu acho que já não vou gravar mais. Vou. Compilar os vídeos. Que eu tenho. Deste fim de semana. Longo. Foi um fim de semana. Com mais um dia. Tivemos direito. Um dia extra. Com o feriado. Vou compilar tudo. O que eu gravei. Para vos mostrar. E depois vou tentar publicar. Ao longo desta semana. Ok pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muitos beijinhos. Tchau.